Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ok, dicas ali a gente pode fazer o dash Tá, onde é que tá o dash? Ah, o comando não é o mesmo não, tá? Ok, também bem óbvio né? Ahn... então... É, mas tem uma coisa estranha né? Tá, então a gente tem que acertar aqui o alvo antes de... do foco acabar. É, mas é... o comando aqui tá... eu acho que vou ter que colocar em vestido porque não tá... Ahn... 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 Parece simples galerinha, mas... não é bem simples assim não, tá? Ahn... 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 Estratégia, hein? Ok, então a gente tem esses sharks aí e a gente pode trocar por mercadoria. Tá, a gente tem habilidades aí, hein? E modificadores. Hum... Tá. Hum, a gente tem as cargas. Ah, entendi. Ok, então cada movimento... Tá, então cada movimento ali a gente vai gastar uma esfera ali, de super, né? O dash vai gastar duas. Hum... Vai precisar... 29, né? Ahn... Esse aqui é bom, hein? Esse aqui é o quê? Não, ali é só troca. Esse aqui, manto de energia. Tá, eu vou comprar esse vampiro aqui. Ah, esse vampiro não dá pra comprar. Tá. Tá. Tá, então... Bom, parece que vai ser um jogo... Um pouco de tática, né? Um... 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 Eu fiquei esperto Mais um golpe que eu tomar Eu morro Sete andares É realmente um jogo Com uma tática aí galerinha Então a gente vai ter que prestar muita atenção nos movimentos Esse aqui tá me lembrando muito o Mahjong Ah, aqui dali tá atirando em mim Tá, então o esquema é o seguinte galerinha Cada movimento Eles vão se movimentar também Então a gente vai ter que meio que prever aonde eles vão estar Hummm Tá certo Não é fácil não tá galerinha Um erro E a gente morre Hummm É realmente bem difícil Interessante, o meu ou esse que tá roxinho aqui? Ah... Tá, então esses que tão mais espelhados, o Shinza, ele move a gente automaticamente pra outra direção. Então a gente vai ter que ficar esperto com isso também. É, realmente... Vai ter que observar muito, muito, muito. Ah... Eu perdi o movimento porque eu fiquei congelado. Tá bom. Realmente é muito Mahjong isso aqui. Para quem não sabe, Mahjong é um... O inimigo não perdoa. É um jogo... Tático também. Tá, não é fácil. Fui congelado, perdi o movimento. E aí... Bom, uma coisa que eu tenho pra dizer... Que o gráfico tá bonito... A música é bacana, mas o jogo é difícil pra caramba, galerinha. Bem difícil, né? Bem difícil, bem difícil mesmo. Por que que esses aqui, os inimigos são muito aleatórios. Ah, eles não vão pro mesmo lugar. E o cenário também, ó. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Beleza. Beleza. Tá, a gente... Eu tô percebendo aqui os ataques deles... Beleza. Beleza. Bom, eu achei que os ataques dessas criaturas ali, eu achei que era quando a gente ficava de costas para eles, mas não é lá. São dois movimentos. Olha o bicho de ser. Bem difícil, galerinha, bem difícil, bem difícil mesmo. Esse bicho não muda a... eles não seguem o padrão. Olha, o segundo andar já mudou de novo. Ah, eu fiquei congelado e os dois me atacam. Ah, tá bom. Pelo que eu atendi, a gente só tem três vidas ali até a marca dele quebrar, né? Esse bicho, ele é bem chatinho. Hum? Aí. Hum? 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 É isso que a gente tem que prever, né? Os movimentos deles. Aí se o vampiro queira, você é um bom, hein? É isso que tem um bom, não é? Hum? Um ataque básico adicional? Hum? 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 Muita habilidade é diferente aqui. Beleza, pegamos um manto de energia. Tem inventário aí? Tem. Já temos habilidades ali. Tem um manto de energia. E as informações dele. E as informações dele. Não, não. Não, não. Não, não. Então no 5º andar já é o começo. É terrível ter que prever. Prever o movimento do inimigo. Boa. Não. Não é... Um. Boa! Realmente eu estou tentando prever que o movimento do inimigo Eu vou dar oito Eu vou dar oito Não há nada agora. E agora, hein? Oh, chefe. Música Música Os movimentos aqui são bem complicados Música 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 Eu não vou dar chance pra você, não. Não. Oh. Não, eu não tô apertando pra baixo, não. E a cada... A gente só tem dois movimentos por vez. Nossa, esse bicho não morre, não? É... Não, eu não tô apertando pra baixo. O Alino sai. Tá. Não. 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 Paz do bicho, chato cara Tá, então tem uma sequência, né? Tá, meia déficit demais, tá ligado? Muito difícil! Tchau, tchau! 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 na lógica disse que não. Nossa, que sacanagem é essa? Ah, eu tenho que adivinhar qual que é a cerca. Nossa, que sacanagem é essa? Foi. Difícil. Ah. Nossa, que sacanagem. É bem exaustivo, hein? Nossa, tem que recomeçar do início. Sério? Mas... É... É... Realmente não é um jogo para qualquer um não, tá? Bom, enfim galera, eu acho que deu para a gente ter a noção desse jogo. É um jogo bem difícil. Bom... Acho que é isso aí galera, acho que deu para a gente fragar o jogo, como é que ele é. É um jogo bem dificinho, tá? Bem difícil mesmo. Essa questão de ter que prever onde é que os inimigos vai estar não é fácil, tá? Não é fácil, não é fácil mesmo. Mas... É... Para quem gosta de jogos difícil, tá aí uma boa pedida. É... É isso aí galera, eu adoro o Hitokiri. Sem início. Falou, até mais. Sayonara. Tchau, tchau.